E hoje nós vamos de receita de pão de fubá muito fácil, muito prático de fazer. Bora lá? Vamos iniciar nossa receitinha aqui adicionando na nossa tigelinha 5 colheres de açúcar. Se você gosta de mais doce, coloque mais açúcar. Gosta de menos, coloque menos. Um tablete de fermento biológico fresco. Esse tabletinho, ele tem 15 gramas, tá? Pode colocar que vai dar super certo. Vamos quebrar ele aqui pra ficar mais fácil de misturar. Tá? Pronto. Todo quebradinho. Vamos colocar uma colherzinha de café de sal. E agora nós vamos fazer com que o nosso fermento comece a ativar, ficando líquido junto ao açúcar. Você vai pegar e vai ficar pressionando o seu fermento contra a parede da sua bacia. Faz isso, tá? Que aí nós já vamos ver a mágica. Se você seguir esse passo a passo, vai dar muito certo. Dando muito certo, volta aqui e me conta. Se quiser ficar mais próximo ainda, mais próximo, vai lá no Instagram, Dicas Cassandra. Tira uma foto, faz um videozinho, posta lá, me marca. E na hora que você me marca, eu já recebo uma notificação. Eu já corro lá e já reposto. Eu adoro. Olha aí como tá ficando. Tá vendo? Nós vamos conversando. E a nossa receitinha vai saindo. Ó, vamos ativar bem esse fermento aí. Pronto. Estão vendo? Dissolver o fermento, ou seja, o fermento vai ser ativado. E agora eu vou adicionar aqui, ó, 250 ml de leite. Esse leite está morninho, tá? Eu prefiro trabalhar com leite morno, com líquido morno, que ajuda a ativar o fermento. E nós temos um crescimento de massa muito mais rápido. Vamos adicionar aqui um ovo inteiro. 5 colheres de óleo. Se você não quiser colocar óleo, não tem problema. Pode adicionar margarina, uma colher, tá? Margarina ou manteiga. Eu tenho aqui uma xícara de fubá. Vamos adicionar e vamos misturar. Essa minha medidinha ali, ela é de 250 ml. Olha isso. Perfeito, né? A partir de agora, nós vamos começar a adicionar farinha de trigo. Farinha de trigo aqui, nós vamos usar ainda mais umas 400 gramas, tá? Nós vamos ir adicionando aos pouquinhos e misturando. Está vendo? Você vai misturando, vai fazendo a massa absorver. Nada de colocar tudo de uma vez, porque daí você perde o ponto. Uma vez que perdeu o ponto, aí fica um pouco difícil. Um pouco muito, né? Coloca mais um pouquinho de farinha. Já vem misturando. Mexendo, misturando, fazendo a nossa massinha ficar mais encorpada. Perfeito, tá vendo? Já absorveu mais um pouquinho. Agora, nós vamos colocar mais um pouco. Nossa massinha já incorporou bem. Olha, assim que você ver que você consegue virar a sua massa, assim, dentro da sua bacia, com a colher, e ela não está grudando, você já pode colocar as mãos. Colocando as mãos, você consegue sentir a textura da massa, que é o mais importante. Para não perder o ponto. E aí você começa a sovar essa massa com um pouco mais de força. O bom que a gente fazendo isso, nós conseguimos sentir a textura da massa, sentir a maciez. E aí não perde o ponto. Não tem erro. Pode fazer, que você vai gostar e vai amar, vai aprovar. Ó, eu vou colocar na mesa, porque eu gosto de sovar, ela é bem sovada. Porque, como a nossa massinha não vai passar por cilindro, então é na mão mesmo que nós deixamos ela super macia. Belezura? Agora é aquela hora, hein? Coloca a musiquinha na playlist aí e sove essa massa pelo menos uns 2, 3 minutos. Quanto mais você sovar, mais fofinho o seu pão vai ficar. Então sova aí, bem sovadinho, tá? Eu vou sovar aqui pelo menos uns 4 minutinhos. Olha que massinha maravilhosa que tá ficando, mas ainda tá molinha. Então eu vou jogando cunhadinhas de farinha de trigo. E vou abrindo ela e vou sovando. Esse é o grande lance, hein? Você vai abrindo a sua massa e vai jogando farinha de trigo e vai sovando. Vai sovando até chegar àquele ponto perfeito dela, que eu já vou mostrar pra vocês. Aí eu abri de novo, só que agora eu percebo que não está grudando muito, então é a última colocada de farinha de trigo. E aí agora eu só vou sovar ela, pra ela incorporar toda essa farinha de trigo que eu coloquei. E fica bem lisinha. Olha aí a nossa massa como ficou. Muito boa, né? Maravilha. Agora você coloca aqui na sua tigelinha. É um descanso de meia hora, tá? Deixa ela meia horinha aqui cobertinha. E daqui meia horinha nós voltamos pra nós modelar. E nossa massinha descansou um pouco, agora é a hora de nós modelar. Bora jogar um pouco de farinha de trigo na mesa e retirar a nossa massa da nossa bacia. Vamos sovar mais um pouquinho, só pra retirar o ar. E já vamos preparar pra nós cortar. Eu vou fazer assim, pra mim tentar dividir bem certinho no meio. Ó, vamos cortar no meio e vamos fazer dois pães. Perfeito. Deixa esse aqui do ladinho e vamos trabalhar com esse daqui. Joga a farinha de trigo. Vem com um rolo. E vamos começar a alisar a nossa massa. Vamos virar essa partezinha aqui, pra nós começar a deixar a nossa massa mais lisinha e mais bonita ainda. Pode ir jogando farinha de trigo, que a farinha de trigo agora ajuda a nossa massa a ficar bem mais lisinha ainda. Estão vendo? Pode passar um rolo bem de leve, tá? Não precisa apertar. Vamos passar assim, porque eu quero um pão mais larguinho. Perfeito. Agora eu vou virar e já vou enrolar. Passar só mais uma vez. Agora você vai pegar a pontinha e vai vir enrolando, dando bem leves apertadinhas, tá? Chegou aqui, vamos pegar um estilete e vamos cortar aqui, ó, de fora a fora, tá? Bem bonito os cortes. Pode ser bem profundo, porque como ele vai crescer, aí ele não acaba fechando o corte. Se preciso, repassa. E perfeito. Olha que bonito que ficou. Vamos colocar na assadeira. A minha assadeira eu untei com óleo e polvilhei o próprio fubá, pra ficar bem bonito. Deixa eu virar esse. Pronto. Vamos fazer o próximo? Próximo e último, né? Já joga a farinha de trigo e já vem com o rolo. Ó, vem com o rolo, como você pode ver, a massa já vai se moldando praticamente sozinha, de tão boa que ela tá. Uma delícia. Vou virar aqui, só pra que fique bem vedadinho o lado e bem bonito. Acredito que mais uma ou duas passadinhas e já era. Tá vendo? Maravilha, bora enrolar? Ó, deixa eu virar aqui. Só mais uma passadinha. Já vamos enrolar. Pega a pontinha, vem dando leves apertadinhas, chegou aqui, pega o estilete e faz a abertura. Muito cuidado pra não se cortar, tá? Isso aqui eu comprei uma caixinha própria pra isso. Própria pra fazer os pães decorados pra vocês. Perfeito. Olha que belezura, bonito, né? Ó. Vamos colocar então na nossa assadeira. Eu tenho um pouquinho de fubá aqui, eu vou colocar aqui na minha peneirinha. E aí eu vou vir aqui, ó, peneirando por cima do nosso pão pra que fique bem bonito. Igualzinho pão de padaria. Estão vendo? Estão vendo? Muita calma, pra derrubar bem certinho. E é isso. Agora é só deixar nossos pães descansar. Deixa aqui por mais ou menos 45 a 1 hora, dependendo do clima aí da sua cidade, tá? Deixa aí, dobrou de tamanho, a gente volta. Meus caramores, olha que belezura que estão os nossos pães. Cresceram, encheu a forma, está na hora de levar eles pra assar. O meu forninho está praquecendo ali a 180 graus. Já vou levar, vou aguardar em torno de uns 40, 45 minutinhos. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Pães assados e nós voltamos. Eu já retirei ele da forma, deixei ele suspenso pra que essa parte aqui de baixo não transpire. E o nosso pãozinho fique fresquinho por muito mais tempo. Olha que bonito que eles ficaram. Estão vendo? Bem amarelinho por causa do fubá. Tá lindo, maravilhoso e bem douradinho. Agora nós vamos abrir um pra ver como que ficou. Vamos ver. Olha como ficou bonito por dentro, bem amarelinho, bem bonitinho. Bem bonito. E agora nós vamos passar uma manteiguinha pra ver como que ficou. Pra experimentar e ver como ficou essa maravilha. Pra você que é nova por aqui, pra você que é novo. Deixe esse joinha. Se você não for inscrito, se você não for inscrita, você se inscreve, aproveita e compartilha. E aí E aí E aí E aí